Olá pessoal, eu vim aqui para explicar que quando tem aquelas tabuas que tem um sabugo, elas são ruins para estralar, quase não usa aquelas lá, usa mais essas assim ó, essas tabuas assim ó, aí a pessoa estrala esses tabuas aqui ó, estrala elas parte por parte, isso aqui para fazer trança, isso aqui também servia para, antigamente servia para trançar, fazer trança de cebola, trança de alho, tem lugar ainda no Nordeste que ainda o pessoal usa muitas tabuas, e onde você tem tabuas assim, eu já fiz, já cortei muitas tabuas, então o que acontece, tem uma vez que tem brejo né, tem vezes que você acha até areia movidiça, tem uma vez que eu fui pisar num lugar, no que eu pisei, quase que afundou metade do meu corpo todinho, tem um maior trabalho para sair, então nas tabuas nasce mais em lugar de corgo, de lugar muito úmido, e tem areia movidiça também, você pisa assim, ele pega e afunda a pessoa, então nas tabuas aqui ó, precisa estrala, tem lugar na Bahia lá que estão usando muito para fazer cesta, cesta de tabuas, deixa secar, essa tabu aqui ó, deixa secar e faz cesta, faz chapéu, faz um monte de coisa, então eu vim explicar isso aí, eu não ia explicar não, mas eu falei, eu não vou explicar, isso aqui o pessoal usava muito, mas só que aqui no estado de São Paulo, esse lugar aqui ainda não está usando nada, mas tem um estado da Paraíba, um lugar bem deserto assim, que as pessoas passam nessa cidade, as pessoas sobrevevem com isso aqui ó, que está boa, faz esteira, faz trança, faz chapéu, faz aqueles cestos, tipo cesto de pão, faz cesto, faz um monte de coisa, então é isso aí gente, falou. Olha lá, parece uma linha d'água, olha ali ó, olha lá, aqui o pessoal está colocando até cesto de laranja, pendurado, cesto de banana, não, olha um bicho ali ó, que bicho é aquele? Olha, é o esquerdo, pensei que era outro, tinha uma galinha d'água aqui ó, passou para lá, pequena, olha os buracos que tem ali. Coloquei meu dedo, queria pegar meu dedo. Coloquei meu dedo, olha lá, olha lá. Coloquei meu dedo. Olha que coisa linda. Vou tentar descer aqui, opa, a gente está escorregando. Ó o vento, ó o vento, ó o vento, ó o vento. Ó o vento. Ó e aí, mano, essa categoria... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL